Eu não sei onde tá a Alice. Alice, cadê você? Meu Deus! Nossa, gente, e aquele pezinho ali? Gente do céu! É churro! Ei! Alice, agora a titia vai tomar banho, tá? Ainda não! Ainda não! Por que não? Deixa a titia tomar banho agora? Ainda não! Ainda não? Ainda não? Tá bom então, tá bom.